Quem anda pelas ruas do bairro São Pedro, zona sul de Teresina, diariamente sempre procura ter a atenção redobrada. O motivo é a insegurança. Tem muito assalto ali, principalmente por causa da faculdade, que eles gostam de roubar os alunos. E você está bem aqui, de que forma que você procura se precaver dessa situação? É não andar com o celular na mão, guardar dentro da bolsa, estar sempre atento, andando para os lados. Geralmente a gente entra em grupo, sempre em grupo de três, quatro pessoas. Procurando não vir por Viela, sempre pela avenida, e é isso. Ontem, uma dupla de assaltantes estava tocando o terror nas imediações dessa instituição de ensino superior. Muitos alunos ficaram apavorados. Essa estudante contou que houve tiroteio na hora do assalto. De repente, ao subir no ônibus, várias pessoas também estavam aguardando quando veio um alvoroço de pessoas gritando é bala, é bala, e várias rajadas de tiro em uma sequência enorme. A partir daí, quando eu entro dentro do ônibus, várias pessoas entraram, subiram em cima de mim, se jogaram. Eu, cobrador, motorista, a única pessoa que ficou ainda meio que abaixada foi o motorista para acelerar e levando a quantidade máxima de pessoas para a próxima parada. A partir do momento, eles passaram do meu lado anteriormente, e eu percebi que eles eram assaltantes, porque eles já estavam com a mão na roupa, já no ponto de tirar a arma para fazer o assalto. Eu não entendi se o assalto seria aos carros que estavam estacionados com as pessoas ou no estabelecimento comercial logo à frente. O assalto aconteceu aqui na Avenida Barão de Gurgueia, Zona Sul de Teresina. O alvo geralmente são estudantes daquela faculdade. Mas na noite de ontem, os assaltantes resolveram fazer um verdadeiro arrastão nessa loja de fast food. A lanchonete estava praticamente fechada. Ele entrou, anunciou o assalto, só tinha um cliente, levou uma quantia que não foi divulgada pelo proprietário, mas nós já temos imagens desse elemento, já sabemos praticamente quem é essa pessoa. Vamos levar essa imagem até o terceiro distrito, onde tem o chefe de investigação, o Barbosa, que a gente trabalha como um acordo, em parceria. E nós vamos dar uma resposta o mais rápido possível para a sociedade. Até porque é questão de honra para o primeiro batalhão, para o coronel que assumiu agora, Rodrigues, dar essa resposta à sociedade. Quem sentiu na pele o perigo, clama por segurança. As mesmas pessoas que assaltam próximo à nossa faculdade, dois dias, três dias, já estão ali, novamente, praticando novos atos. A gente pede justiça, pedimos segurança pública, senhor governador, senhor secretário Fábio Abreu. Nós, cidadãos de bem, pedimos segurança pública. O nosso estado está de luto. Nós, estudantes, vivemos ontem momentos de terror, coisa que eu não desejo ao meu pior inimigo. Pedimos segurança pública. Pedimos segurança pública. Pedimos segurança pública. Obrigado.